Tá aí nem você vê O novinha eu já tô me amarrando em tu Do jeito que tu mexe esse seu bumbum É muito viciante, vem de qualquer um Ô menino não fala assim, que eu me apaixone em tu Já tô louca pra sentar e trabalhar esse bumbum Eu gosto quando encosta naquela maldadezinha Me pega pelo cabelo, me chamando de bandida Tu vai sentar, vai e volar, vai fazer o que eu mandar Vou te botar com pressão e vai ser pa-pa-pa-pa-pa Eu vou sentar, eu vou lá, fazer o que tu mandar Vai ter rajada de bumbum, vai ser só pa-pa-pa-pa-pa Tu vai sentar, vai e volar, vai fazer o que eu mandar Vou te botar com pressão e vai ser pa-pa-pa-pa-pa Eu vou sentar, eu vou lá, fazer o que tu mandar Vai ter rajada, vai, vai ser só pa-pa-pa-pa-pa Nego de ar Roda saio pra mim Faz ex Ô novinha, eu já tô me amarrando em tu Do jeito que tu mexe esse seu bumbum É muito viciante, prende qual quero Ô menino, não fala assim Eu me apaixone em tu Já tô louca pra sentar e trabalhar esse bumbum Eu gosto quando Eu amo aquela maldadezinha Me pega pelo cabelo, me chamando de bandida Tu vai sentar, vai e volar, vai fazer o que eu mandar Vou te botar com pressão e vai ser pa-pa-pa-pa-pa Eu vou sentar, eu vou lá, fazer o que tu mandar Vai ter rajada de bumbum, vai ser só pa-pa-pa-pa-pa Tu vai sentar, vai e volar, vai fazer o que eu mandar Vou te botar com pressão e vai ser pa-pa-pa-pa-pa Eu vou sentar, eu vou lá, fazer o que tu mandar Vai ter rajada de bumbum, vai ser só pa-pa-pa-pa-pa-pa Quero viver Aí vem viver